Olá, sou Vandesley Garcia, sou poeta, provador e compositor musical. Gostaria de apresentar o meu terceiro livro de poesias, Fênix, contendo poemas, trovas, poesias, crônicas e pensamentos, levando muito otimismo, paz, amor e esperança. Este livro, Fênix, reflete nos diversos momentos, num estilo bem próprio, você vai se emocionar e identificar um escafandrista. O livro possui uma mensagem bem simples e objetiva, que leva o leitor a uma reflexão a cada trabalho lido. Desse livro, gostaria de destacar a poesia Dizer que te amo. Dizer que te amo é pouco para este amor tão louco que não cabe dentro de mim. Dizer que te amo, bem além do que a frase significaria, queria dizer para dizer de toda esta alegria. Dizer que te amo, como quem, não a própria vida em verdade, sonhando ter a grande felicidade. Dizer que te amo, eu digo assim, é o amor de passado, presente e futuro, de um passo forte, firme e seguro. Dizer que te amo, digo e vale bastante, pois quem não te esquece um só um instante, colmeja teu amor até o fim. Mas dizer que te amo vale mais ainda, sei de uma forma de amar invinda, O livro Fênix é um livro bem romântico, com isso adquirindo o mesmo, para viver momentos de paz, amor e esperança. Quero agradecer a editora Emubi por tornar possível, mais uma vez, este sonho. O jornal A Tribuna, pelo espaço concedido, e a M Produções e Filmagens. O meu muito obrigado.